Eu sou professora Carla Teonila, sou coordenadora do curso de Gestão de Pessoas e Desenvolvimento Organizacional aqui no MBA da Católica Business School. Meu nome é Conceição Pacheco, eu sou aluna do MBA em Gestão de Pessoas e Desenvolvimento Organizacional. Nosso curso é voltado para pessoas que lidam com gente. É um curso voltado para formar competências técnicas e pessoais para lidar com pessoas dentro do contexto organizacional. Não é um curso voltado apenas para quem é da área de RH, é para qualquer pessoa que trabalha com pessoas. Era um curso que eu sempre quis fazer, porque trabalhar na área de RH sempre foi um interesse muito grande e eu não tinha tido a oportunidade. Hoje eu estou tendo a oportunidade de atuar na área, então fazer o curso para mim está sendo muito enriquecedor porque eu vou poder agregar todo o conhecimento na minha área profissional. Um corpo docente extraordinário, uma grade curricular muito boa, assim, inovadora. Então se você tem interesse, embora não seja da área de RH, seja qualquer tipo de gestor de pessoas, vem fazer nosso curso, vem se capacitar. Venha logo, se não veio, não perca tempo! Música 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 Música